Olá pessoal, meu nome é Tom Cossiello, estamos aqui no estúdio Tom Cossiello Eu fui convidado pela Nova Muriel para demonstrar para vocês os novos produtos da Bambuliz Estamos aqui com a nossa modelo Gabriela Oi gente E iremos testar agora os novos produtos da Bambuliz Vamos lá? Vamos Olá pessoal, agora vamos começar o primeiro passo Que é lavando os cabelos dela com shampoo de tratamento Pode ser que no começo ele não faça tanta espuma Mas ele é um shampoo que parece que rende bastante Porque a primeira passada já deu bastante resultado Depois da primeira mão de shampoo é importante que passe a segunda mão também Para que se certifique que o couro cabeludo está bastante Então é importante sempre lavar os cabelos com uma água um pouco morna mais para a fria Porque isso traz um pouco mais de brilho também, ajuda também a dar um pouco mais de resultado Tem que ser lavado com bastante cuidado Principalmente o primeiro passo que é o shampoo Porque o shampoo tem o poder de abrir os fios e limpar os fios Agora nós vamos retirar o excesso da água É sempre importante antes de aplicar um outro produto, um outro procedimento É bom retirar sempre o excesso da água para que o produto possa penetrar melhor no fio Para a gente utilizar o segundo passo, que é a máscara O importante também é que nunca use utilizar os dedos para poder pegar o produto dentro da máscara É sempre importante utilizar um medidor ou uma espátula Eu vou usar um medidor aqui para não ter contato diretamente com o produto dentro do pote Porque depois vai manter ele fechadinho Então pode aplicar desde a raiz até as pontas Se você tiver um tempinho na sua casa, faz uma massagem, divide o cabelo de mecha a mecha É sempre importante levar o produto da raiz às pontas Para que ele possa ficar bem emoliente o fio Para o cabelo receber bem esse produto Vai desembarassando com as pontas do dedo Porque o próprio produto, na verdade, já desembarassa Então você vai abrindo e massageando Depois da aplicação do produto é importante que deixe o cabelo descansar de 10 a 20 minutos Para que ele possa hidratar bem, ficar bem brilhante, bem hidratado Para dar tempo dele receber todos os nutrientes que o produto tem Agora nós vamos enxaguar o cabelo dela Uma água também mais para o frio do que para a quente Lembrando sempre que é melhor sempre água morna, mais para o frio do cabelo E enxaguar bem, retirando todo o produto Mesmo que esse produto não deixe a raiz oleosa E pode ser aplicado no couro cabeludo É importante sempre remover para não saudar nenhum vestígio do creme Agora nós retiramos a máscara Sempre bom lembrar de retirar o excesso da água Antes de aplicar um outro produto De um produto para o outro Para que o cabelo possa ter uma melhor absorvição do produto Agora nós vamos usar o condicionador da Bambuli Como a gente já passou a máscara Então não é necessário usar muito condicionador Porque o condicionador só é mesmo para fechar o fio limpo Que aquele shampoo lavou e com aquela máscara ela hidratou Então ele só vai condicionar O condicionador é importante deixar 3 minutinhos somente de pausa Então é rapidinho Então na hora que você for retirar É importante sempre massagear Porque faz com que a circulação do couro cabeludo Ela comece a correr E aí você pode dizer assim O que eu faço com as pontas, né? Você leva o produto até as pontas E aí você massageia Porque geralmente O que acontece? A reclamação das pessoas hoje em dia É que de raiz oleosa e ponta seca Então é sempre importante também Concentrar um produto um pouco na ponta Sem pressa Massageando a ponta Agora nós vamos enxaguar o cabelo dela No mesmo esquema A água mais para morna do que para fria Esse produto aqui Ele tem extratos de bambu Isso ajuda a fortalecer o fio Já sendo extrato natural Já dá um bom resultado Então serve para todo tipo de cabelo Claro que os melhores resultados seriam Daquelas pessoas que buscam para tirar os fris Nós vamos tirar o excesso de novo Para a gente aplicar o finalizador Agora nós iremos lá finalizar Vamos lá Gabriela Finalizar esse cabelo Agora nós vamos finalizar com o living Finalizador Nós vamos aplicar o finalizador Do comprimento a pontas Principalmente nas pontas É importante dar uma massageadinha também Com o finalizador Para ele sempre penetrar no fio Esse protetor ele vai proteger Dos efeitos nocivos Do calor do secador É sempre importante usar um living Para proteger E ele também vai diminuir os fris Desse cabelo aqui na hora de secar Então vai dar o melhor resultado Na hora do uso do secador E até também as vezes Você não tem tempo Não quer usar o secador Quer aplicar o produto Pode aplicar também Esse produto E deixar O cabelo secar natural Porque vai dar um bom resultado também Porque vai fazer com que Aqueles fris Siquem mais comportados Pode utilizar o pente A escova Para ajudar a desembarassar melhor Esse cabelo Depois que você aplicar E esse produto aqui Ele é ativado Com calor do secador Nós vamos começar A secar o cabelo dela agora Vocês vão percebendo A emoliência Que o cabelo está Na verdade ficou bem emoliente Por conta da máscara Já dá para perceber Assim que está bem solto O cabelo dela Não fica aquele cabelo pesado Realmente a máscara Ela pode ser aplicada De raiz a ponta Porque a raiz dela Não está pesada E é sempre importante Usar esse finalizador Para proteger do calor do secador E o calor do secador Também ativa com esse produto Diminuindo os fris Do cabelo dela Olha que resultado maravilhoso Olha aqui meninas Eu Só sequei o cabelo dela Passei o finalizador Usando o protetor Que é o chofri Super importante usar no final E olha como ficou Não foi escovado esse cabelo Está super brilhante A ponta está super selada Olha só o brilho Ele pega daqui Do começo Vocês verem aqui O brilho está desde o começo Até a ponta fechada Olha como a ponta está fechadinha Está bem fechada A ponta do cabelo dela Isso está sem escova Então aquilo que eu disse Talvez se você não tenha tempo De escovar o cabelo Não queira escovar o cabelo Aplica o produto Ele vai ficar protegido E aí você deixa secar natural E aí você vai ver o resultado também É claro que o calor do secador Ele ajuda bastante A dar um bom resultado E vai potencializar o produto no fio E o cheiro dele é incrível também Não é aquele cheiro forte Não é aquele produto gosmento Agora nós vamos finalizar com a chapinha A chapinha também não precisa ser muito quente Também para não agredir o fio E o cabelo dela você percebe Que nem precisa tanto de chapinha assim Mas é importante talvez Para ajudar o produto a selar mais Para diminuir um pouco mais os fris Então passa a chapinha Em uma temperatura que seja Mais adequada para o fio de você Então se for loira Nada de usar uma chapinha muito quente Porque danifica o fio Se for um cabelo escuro natural Pode usar um pouquinho mais Mas com bastante cuidado Nós vamos finalizar agora O cabelo dela com a chapinha De raiz a ponta Eu sei que em casa vocês também dividem O cabelo é sempre importante dividir Não usar a chapinha muito quente Como eu tinha dito, né? Só de passar a chapinha Você vê que Olha como fica brilhante Mais brilhante ainda O cabelo dela Olha o brilho desse cabelo A gente finalizou esse cabelo agora Era um teste da Nova Muriel Como eu tinha dito no começo Eu adorei o produto Que é um produto inovador no mercado Ele tira os fris Nós usamos o shampoo Para lavar esse cabelo Nós passamos a máscara Deixamos de 10 a 20 minutos Depois nós condicionamos esse fio E finalizamos ele Para o uso do secador Você vê que não tem fris E o brilho dele é bem intenso Olha o brilho dele como pega Cata esse brilho aqui, gata Você gostou, Gabriela? Olha só o resultado desse cabelo É importante usar e fazer uso diário disso Então, gente O resultado é esse O cabelo dela a gente finalizou Eu adorei os novos produtos da Nova Muriel Com extrato de bambu e silicone solúveis Super recomendo Essa linha de manutenção para casa Máscara, shampoo, condicionador E finalizador É super importante Valeu Nova Muriel Pela oportunidade de testar aqui no meu salão O estúdio Tom Cossiello agradece Valeu Valeu Nova Muriel Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma